Posso me conectar com o Exu em casa? Orixá Exu em casa? Para isso eu preciso dar uma breve explicação sobre o que é um Orixá Exu e o que é um Exu de trabalho. Uma breve explicação. Nós temos até um vídeo completo que fala sobre Exu aqui no canal, sobre Exus de trabalho. Nós temos aqui um vídeo completo. Então procura esse vídeo que nós vamos dar aqui apenas uma breve explicação. Orixá Exu é uma divindade de Deus. É uma divindade que é o Senhor do vazio para onde absorve todas as energias negativas da criação divina, as neutraliza, transmuta positivo e devolve para a criação. Inclusive no nosso curso MMF, na nossa aula de Gênesis, eu dou uma explicação muito bonita sobre o Orixá Exu e a influência dele no nosso planeta. O Orixá Exu está lado a lado com Oxalá, lado a lado com Oxóssi, lado a lado com Iemanjá, lado a lado com Oxum, lado a lado com Xangô e com Ogum. Não é mais e nem menos. É Orixá. Guia de trabalho. Exu. Exu é entidade de trabalho. Exu é um espírito que por algum momento, durante a sua encarnação, ele caiu de vibração, não alcançou a evolução necessária, encarnado, e caiu de vibração por algum motivo. E desencarnado, ele alcançou o grau evolucionário para ser abençoado pela energia de Exu. E aí ele se tornou grau Exu, espírito Exu. E quando ele alcançou esse grau Exu, ele tornou-se apto a servir todos os Orixás. Esse espírito, ele tem a regência de Exu por ter o grau dele. E pode ter também outras regências. Vou dar um exemplo. Exu tranca ruas. Ele tem a regência de Exu, porque ele é um espírito com o grau Exu. Tranca ruas. Quem tranca diz tranca, quem abre caminho, quem fecha caminho é Ogum. Ogum. Então, ele é um Exu de Ogum, Exu e Ogum. Tranca a rua das almas. Exu, Ogum, almas, Obaluaê. Tranca a rua das almas. Exu, Ogum e Obaluaê. Então, o espírito que alcançou esse grau, ele é apto a servir os Orixás de acordo com a sua regência. E não é assim da noite para o dia. Ele não desencarnou aqui e já foi virar Exu. Não. Ele tem que trabalhar bastante. Algumas pessoas me perguntam quem são os Orixás de direita e os Orixás de esquerda. Orixá é Orixá. Orixá tem um poder. Não existe isso, Orixá de esquerda e Orixá de direita. Agora, existem os Orixás que têm, digamos, uma ação mais ativa. Então, pode ser considerado até de esquerda. Eu diria Ogum Choroquê, Omulu, mas eles não são de esquerda ou de direita. Orixás são Orixás. Quando nós falamos a linha da direita e a linha da esquerda, que no caso a linha da esquerda ela é composta pelos Exus Pombagiras, nós estamos dizendo aqui que eles são ativos. Ativos, ou seja, eles são a infantaria. Eles estão prontos para brigar. E a direita, ela está pronta para brigar. E está pronta também para conversar, para acalentar, nos ouvir. É isso, gente. Posso pedir ajuda para qualquer Orixá? Ou cada um trabalha em uma área específica? Olha, você pode pedir o que você quiser para todos os Orixás. Para todos os Orixás. Você pode pedir o que você quiser. No entanto, determinado Orixá tem um fator específico. E se você reconhece esse fator específico, essa característica específica, esse adjetivo específico dele, você consegue direcionar os seus pedidos de acordo com o que você precisa para o Orixá que já trabalha nessa vibração, nesse campo específico. E aí vale de novo a recomendação do nosso curso MMF, o método Me Fundamenta, que eu tenho um módulo de firmezas com os Orixás, onde eu explico o atributo, o fator, a característica, aonde, entre aspas, que eles são especialistas. Agora, todo Orixá é clínico geral, vamos chamar assim. O que é o clínico geral? É a emergência. Você vai lá no hospital, eles tratam emergencialmente de você. Não é isso? Então, se eles te tratam emergencialmente, depois eles te encaminham com o especialista. Não é isso? Os Orixás todos são clínicos gerais. Todos são. Mas se você souber qual que é o trabalho que um faz direto, fica mais fácil de você se conectar àquela energia específica dele.